Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Eu tenho blog, youtube, youtube tem mais de 9.600 vídeos liberados para você. Temos o facebook e o instagram. Endereço geral, arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Eu sempre trago para vocês a liturgia da palavra de forma antecipada, até mesmo para colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações. Neste vídeo a liturgia referente ao dia 25 de fevereiro de 2024 é o segundo domingo da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração nós temos o creio, o prefácio próprio e também a informação aqui é de que vivencia-se a segunda semana do saltério. São procedimentos da própria igreja, dos presbíteros. Não cabe a nós leigos ter o entendimento total, mas nós procuramos saber. Então a cor roxa estou aqui simbolizando. O ano B é porque enfatiza-se o evangelho escrito pelo discípulo São Marcos, que foi secretário de São Pedro e secretário de São Paulo. E no rito, a missa própria. Vamos começar? A minha pesquisa inicial é no site Nova Aliança e também eu fiz no site revista.arautos. Antífona da entrada, meu coração, retificando. Liturgia de 25 de fevereiro de 2024, segundo domingo da quaresma, antífona da entrada. Meu coração vos disse, busquei a vossa face, é vossa face Senhor que eu procuro, não desvieis de mim o vosso rosto. Esses trechos estão em um livro da Bíblia chamado Salmos. 26 é o capítulo e o oitavo e o seguinte versículos. Agora coleta. Vamos rezar, rezemos, oremos. Coloque suas intenções, inclusive reze pelos que já faleceram. Se estiverem no purgatório, nós queremos que eles saiam o mais rápido possível para ficar em comunhão com Deus. Todos que estão no purgatório já estão salvos, mas passam por uma purificação. Como a gente não sabe, se quem morreu foi para diretamente viver em comunhão com Deus ou para o purgatório, devemos rezar. Se foi para o inferno, não tem mais como orar por eles. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de nossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1º ao 2º, 9º ao 13º, 15º ao 18º. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o Filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o Filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão! Ele respondeu, aqui estou! E o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu Filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu Filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu Filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse, Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu Filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 116b, versículos 10, 15, 16 a 17, 18 a 19, refrão Salmo 113a, versículo 9. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Repetamos! Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade, desciam. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Repetamos! Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 31b ao 34. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor, graças a Deus! Vamos agora ao Evangelho. Antes, aclamemos a palavra de Deus. A aclamação é com Lucas 9, versículo 35. A leitura, a proclamação, é com Marcos 9, versículos do 2º ao 10º. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai-o, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Bem, vamos a alguns comentários. Primeiro eu quero passar para vocês o que diz a Bíblia pastoral. Edição de 1990, sobre esta passagem do Evangelho. A vida e a ação de Jesus não terminam na sua morte. A transfiguração é sinal da ressurreição. A sociedade não conseguirá deter a pessoa e a atividade de Jesus que irão continuar através de seus discípulos. A voz de Deus mostra que, daqui por diante, Jesus é a única autoridade. Todos os que ouvem o convite de Deus e seguem a Jesus até o fim, começam desde já a participar de sua vitória final, quando ressuscitarão com Ele. Tem mais uma explicação que eu peguei na Bíblia de Jerusalém. Olha, a transfiguração forma inclusão com o batismo de Cristo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Houve-se a mesma voz celeste que faz alusão ao Salmo 2, versículo 7 e Isaías 42, versículo 1. Mas no batismo no Rio Jordão dirigia-se apenas a Cristo. No tabor, que é esse monte onde há a transfiguração, a voz dirige-se também aos três discípulos, que seriam os apóstolos, posteriormente, aparentemente para confirmar a profissão de fé de Pedro. Em ambas passagens, Jesus aparece como o novo Moisés, como diz a voz celeste, ouvio. O tabor lembra o Sinai, onde Moisés encontrou Deus e desceu com a face iluminada pela glória divina, conforme está em Êxodo 34, versículo 29. A nuvem que ensombreia os discípulos Pedro, Tiago e João lembra a nuvem de Êxodo 40, versículo 38, que era a nuvem de Deus, Javé, que ficava sobre os israelitas. Olha aí, bonita reflexão. Temos mais uma aqui, do Frei Wagner José Rosa, franciscano, que está no Anuário Sagrado Coração de Jesus. Segundo domingo da quaresma, Marcos 9, versículos do 2º ao 10º. No lugar da oração, no alto da montanha, Jesus mudou de figura, transfigurou-se. Uma mudança tão forte e tão poderosa que deixa os discípulos atordoados. A voz do alto, mais uma vez, afirma, Este é o meu filho amado, escutai-o. Assim como se ouviu no Jordão, enquanto João o batizava. Os discípulos Pedro, Tiago e João, arautos do Novo Evangelho, do Novo Testamento, têm um encontro com o Antigo Testamento, Moisés e Elias. O mediador desse encontro é Jesus, o próprio Deus, Deus encarnado. Somos convidados a passar da antiga para a nova lei, a transfigurar-nos, mudar de figura, mudar de caminho. E este é o tempo favorável, o tempo quaresmal. Que nesta quaresma tenhamos a coragem de deixar que nossos corações sejam mudados, transformados, transfigurados. Agora, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini arroba novaalianca.com.br O título é Jesus subiu ao monte, baseado em Marcos 9, versículos do 2 ao 10. Ele transcreveu aqui algo que o Papa Francisco transmitiu no dia 12 de março de 2022. É uma homilia sobre este evangelho. O evangelho da transfiguração traz quatro ações de Jesus. O primeiro verbo, a primeira daquelas ações de Jesus é tomar consigo. Assim diz o texto, tomando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte. Lucas 9, versículo 28. É ele que toma consigo os discípulos, fazendo o mesmo conosco. amou-nos, escolheu-nos e chamou-nos. No princípio, encontra-se o mistério de uma graça, de uma eleição. Não fomos nós os primeiros a tomar uma decisão, mas foi ele que nos chamou, sem qualquer mérito da nossa parte. Antes de ser alguém que doou a vida, somos uma pessoa contemplada com um dom gratuito, o dom da gratuidade e do amor de Deus. O nosso caminho, irmão, precisa dia a dia de recomeçar daqui, desta graça originária. O Senhor toma os discípulos em conjunto, toma-os como comunidade. A nossa vocação está enraizada na comunhão. Não somos solistas à procura de audiência, mas irmãos organizados em coro. O segundo verbo é subir. Jesus subiu ao monte. Capítulo 9, versículo 28. O caminho de Jesus não se apresenta em descida, é uma subida. A luz da transfiguração só chega à planície depois de um fadigoso caminho. Assim, para seguir Jesus, é preciso abandonar as planícies da mediocridade e as descidas ditadas pela comodidade. É preciso deixar as próprias rotinas pacatas para cumprir um movimento de êxodo. Irmãos e irmãs, só a subida, a cruz, conduz a meta da glória. Este é o caminho da cruz, a glória. A tentação mundana é buscar a glória sem passar pela cruz. Não há glória sem passar pela cruz. Jesus subiu ao monte para orar. E temos o terceiro verbo, orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se. A transfiguração nasce da oração. Vale a pena perguntar-me, mesmo depois de muitos anos de ministério, hoje, para mim, o que é rezar? Quem sabe se a força do hábito e um certo ritualismo me tenham levado a pensar que a oração não transforma o homem nem a história. Ao contrário, rezar é transformar a realidade. É uma missão ativa, intercessão contínua. Não é distância do mundo, mas mudança do mundo. Rezar é levar o palpitar dos acontecimentos até Deus para que seu olhar se abra de par em par sobre a história. Por fim, temos o quarto verbo que aparece no versículo 36. Jesus ficou só. Ficou ele quando tudo havia passado e ecoava apenas o testamento do Pai. Escutai-o. O Evangelho termina fazendo-nos voltar ao essencial. Muitas vezes, tanto na vida espiritual como na sociedade, somos tentados a considerar como primárias tantas necessidades secundárias. É uma tentação diária o fazer tornarem-se primárias tantas necessidades secundárias. Corremos o risco de nos concentrar em usos, costumes e tradições que fixam o coração naquilo que passa, esquecendo o que permanece. Como é importante trabalhar o coração para que distinguir o que é segundo Deus e permanecer naquilo que é segundo o mundo e passa. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Nós ouvimos o Senhor com nossos ouvidos. Agora nós vamos aos santos do dia. Vamos saber o que os santos fizeram para serem canonizados. Logicamente que seguiram Jesus. Por isso nós devemos ouvir algo sobre os santos para imitá-los. São Paulo, que é um santo, já dizia, sede como eu, pois eu imito Cristo. Mais ou menos isso. Diz São Paulo, né? Então seguiram o exemplo dele, porque ele seguiu o exemplo de Cristo. Santo do dia 25 de fevereiro, São Nestor de Magido, bispo e mártir, do ano 250, por professar sua fé em Cristo, Nestor de Magido foi crucificado. Aliás, foi condenado pelo governador da Panfilha, na atual Turquia. E foi crucificado mesmo. O mesmo suplício do Divino Redentor. É, seu martírio foi também pela crucificação. Santo do dia 25 de fevereiro, São Cesário. São Cesário. São Cesário foi um médico, hein? Ele faleceu em 369, embora filho de fervorosos cristãos e irmão de São Gregório de Nazianzeno. Cesário permaneceu grande parte de sua vida como pagão. Foi médico de vários imperadores em Constantinopla. Tendo escapado miraculosamente de um terremoto, pediu o batismo e fez penitência até o fim de sua vida. Santa do dia 25 de fevereiro, Santa Valburga, Abadeça, faleceu em 779, a pedido de seus irmãos, São Valibaldo e São Vinebaldo e também de São Bonifácio, deixou a Inglaterra para dirigir o mosteiro de Heidenheim, na Alemanha. Santo do dia 25 de fevereiro, São Gerlando. Bispo faleceu em 1100. Reorganizou a igreja na Sicília após ser libertada após a igreja ser libertada do poder dos sarracenos. Santo do dia 25 de fevereiro, São Lourenço Peman, mártir, faleceu em 1856. Foi batizado por Santo Augusto Chapdelain. Tornou-se seu auxiliar como missionário na China. São Lourenço Peman recebeu a pena capital por negar-se a apostatar-se. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Roberto de Arbre Selle, faleceu em 1116. Foi sacerdote, pregador incansável, estabeleceu os seus discípulos na abadia de Fontevraud, na Aquitânia, França, em dois mosteiros gêmeos, um para homens e outro para mulheres. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Sebastião Aparício, religioso, faleceu em 1600, nascido na Espanha, emigrou para o México, onde acumulou uma grande fortuna fruto de sua capacidade empreendedora elogiada. Abandonou tudo para ingressar na ordem dos frades menores, na qual morreu quase centenário. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Domingos Lentini foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1828. Foi sacerdote de Láuria, ou Lauria, eu não sei a pronúncia correta, na Itália, Láuria. E desenvolveu um múltiplo e fecundo ministério, sustentado numa vida de humildade, oração e penitência. Santa do dia 25 de fevereiro, Beata Maria Adeodata Pisani foi virgem e faleceu em 1855. Exerceu com sabedoria o cargo de abadeça do mosteiro beneditino de São Pedro na ilha de Malta. Esforçou-se em aperfeiçoar o cumprimento da regra e ajudar as religiosas a progredir no caminho da perfeição. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Siríaco Maria Sancha e Ervas Bispo faleceu em 1909. Foi Bispo de Toledo em Valência, Patriarca das Índias e fundador da Congregação das Irmãs da Caridade do Cardeal Sancha em Toledo na Espanha. Santa do dia 25 de fevereiro, Beata Maria Ludovica de Ângeles foi virgem e faleceu em 1962. Maria Ludovica foi italiana de nascimento, ingressou na Congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia e dedicou-se ao cuidado e formação de crianças e enfermos num hospital de La Plata na Argentina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus e o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai também do hebraico significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso o Deus do Impossível ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas se não o espere quando suplicamos algo. A melhor resposta ele nos dará porque afinal é o nosso Pai Divino Pai Celestial nosso Abba do Aramaico nosso Papaizinho do Céu. E agora do Aramaico justamente o dialeto de Jesus eu clamo Maranata como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus vem Senhor um dia ele voltará e será o juízo final quem crer e for quem crer e for batizado quem crer que Jesus é Deus e for batizado viverá em comunhão por todos os séculos dos séculos com Deus Pai Deus Filho Jesus Cristo Deus Espírito Santo Maria Santíssima São José São Paulo São Pedro São Tiago São João Santa Isabel Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Calcutá São João Paulo II todos em comunhão na eternidade é só crer em Jesus como Deus o Deus Salvador Redentor perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco oh